Uma vez tinha uma menina que queria e trabalhava mais com essa faixa de faixa adulta e ela queria porque queria criar um viral, né? Ah, eu queria fazer um viral, alguma coisa pra internet. Eu não vou nem usar o nome da empresa que parafraseamos, mas... E aí, quando eu entrei no... Eu já ia falar o nome da marca. Mas eu entrei no carro daquele aplicativo muito famoso, o cara começou a me oferecer balinha. Ah, quer uma balinha? Ah, eu ligo o ar, eu desligo o ar. E ele passou a viagem inteira me oferecendo coisas. E aí eu juntei aquela mulher voluptuosa com o cara oferecendo, veio a ideia. Qual que era a ideia? Era ela no aplicativo, entrava um passageiro, era de mentira, eram atores, e ela ficava oferecendo, ah, você quer uma massagem? Ah, você quer que eu tire a roupa? Você quer que... E ela ia tirando a roupa e ficava em poucas roupas e o cara nervoso e ela oferecia a balinha de formatos e tal. Cara, o vídeo deu um milhão. E quando deu um milhão de views àquela motorista super oferecida, oferecendo de tudo, o aplicativo me mandou uma carta que eu estava usando o nome deles indevidamente.